Soul, sem dúvida nenhuma, é o filme que mostra pra gente que a vida é um propósito, é um dos melhores filmes da Pixar que eu já assisti, é um filme sensacional e pra quem quiser assistir, mano, eu super recomendo, fechou? Então no vídeo já vai falar sobre a continuação de Soul e sobre algumas coisas também que eu queria muito abordar nesse vídeo, que são coisas bem bacanas também sobre o filme que talvez você nem sabia, beleza? Então vamos falar primeiramente sobre continuação, que é o que vocês querem saber. A Disney e a Pixar, será que vão elaborar de novo, novamente, né, em um clássico existencial, né, vamos dizer assim que é bem dificilmente a gente ver um clássico, um filme existencial, normalmente feito por uma empresa de animação. Nosso caso foi feito por duas, tanto a Disney quanto a Pixar trabalham nessa incrível produção que é Soul. Esse filme, sem dúvida, foi um sucesso acramado pela crítica. A crítica amou esse filme e é um dos filmes mais elogiados e, se não, um dos melhores filmes de 2020 de animação, beleza? Então o filme tem tudo pra dar certo, se ter a sua continuação, que é o que você descobriu nesse vídeo. Não fique triste se logo no começo de 2021 a Pixar e a Disney não anunciaram a renovação ou o sinal verde pra Soul. Cara, fique bem tranquilo, já que o filme foi lançado no Natal de 2020 e não tem muito o que esperar, já que o filme foi lançado há pouco tempo e a gente ainda nem sabe de como o desempenho do filme foi no total, já que a própria Disney e a Pixar analisam diversas coisas pra poder saber se o filme deu certo ou não, mas obviamente que no caso de Soul, já demonstra facilmente o sucesso do filme. Soul é o primeiro filme da Pixar com o protagonista negro, algo que eu achei cá entre nós muito negativo, já que, se a gente pensar, por um lado pode ser muito positivo, pô, é o primeiro, mas já era pra ter acontecido isso há muito tempo, já que a animação já tá muito desenvolvida, então já era pra isso ter acontecido já há muito tempo, já era pra ser normal ter protagonistas negros em, vamos dizer assim, empresas de animação, só que realmente não é algo que aconteça muito, então, mas pelo menos, né, quem sabe Soul, né, sendo o primeiro protagonista negro da Pixar, possa ser o caminho pra novos protagonistas negros sair não só na Pixar, mas também em outras empresas de animação. E Soul já parece ser um dos melhores filmes da Pixar de todos os tempos e um grande sucesso da Disney+, tá, o filme vem se destacando e quebrando barreiras aonde ele chega, e aí, sem dúvida nenhuma, é considerado um dos melhores filmes da Pixar. Cara, você sabe o que é ser considerado o melhor filme da Pixar? É você ser melhor que Carlos, Thurstrower e diversas outras franquias da Pixar que são franquias de muito sucesso, né, eu vou colocar algumas aí na tela, mano, são muitas, então imagine, Soul foi considerado o melhor entre eles, é, é muito louco isso tudo. Os veículos de comunicação americanos comentam muito que Soul é só uma questão de tempo pra ser anunciado em 2021, eles acreditam muito que ainda em 2021, Soul possa ganhar, sim, a sua, vamos dizer assim, prévia de estreia, muita gente já pode, tipo, já pode dar o sinal verde, que pode falar, pô, pode ser produzido, só depende da Disney e da Pixar. Uma outra coisa muito bacana aí também, é que eu comentei lá no vídeo do Carros 4, pra quem não assistiu, lá eu comentei que a Pixar queria trabalhar em novas ideias, em novos filmes, já que ela vinha trabalhando em muitas continuações de seus filmes muito antigos, e tanto que muitos filmes da Pixar tem diversas franquias, são franquias muito grandes, então, a Pixar decidiu fazer o quê? Vamos colocar tudo no gelo, todos os grandes filmes, assim como Carros, né, que eu até comentei no vídeo de Carros 4, vamos colocar no gelo e vamos trabalhar em ideias novas, justamente uma dessas ideias novas é Som, que tá fazendo um grande sucesso, e tem tudo pra se tornar mais uma franquia da Pixar. Isso é pra vocês verem como as grandes empresas pensam, né, e o que elas esperam nas continuações de filmes e até projetos futuros da própria empresa. Através do histórico de continuações de sequências, tanto da Pixar quanto da Disney, acredita muito que a Pixar e a Disney, se for fazer uma continuação de Som 2, né, ela vai colocar provavelmente lá pra 2025, é a data base, tá, lá até 2025 deve sair alguma coisa do filme, eu não acredito que o filme seja lançado em 2025, eu acho muito difícil, pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil, demoraria 3 anos pra eles produzirem, assim ele sendo, né, vamos dizer, indicado a continuação, a ter uma continuação, a ser renovado em 2021, se eles falarem que vai ser renovado ainda esse ano, provavelmente daqui a 3 anos, já deve ter muita coisa sobre o filme, se não ele ser lançado. Eu acho muito difícil, tá, galera, eu acho que até 2028, ele possa sim ser, a ter uma continuação, a sair nos cinemas, se ter uma continuação, mas já é algo muito positivo e as pessoas dão como certo uma continuação de Som, só pra você ter ideia do quanto foi o sucesso desse filme, né, no mundo todo e não só nos Estados Unidos. Mas, Jonathan, como seria a história de Som 2, mano? Como que seria isso? Como é que eles iriam conseguir dar uma continuidade pra um filme que conta, vamos dizer, uma história existencial? Como eles iriam trabalhar nisso? É completamente difícil. Realmente, galera, é muito complicado a gente pensar numa continuação, só que eu tenho aqui uma continuação pra vocês. Muita gente acha que eles seguiriam a seguinte coisa, a Alma 22 iria voltar pra Terra, né, ela tá indo pra Terra, e eles iriam contar a história dela a partir daqui pra frente, iriam contar toda a história narrativa dela. E justamente como vocês sabem, o filme se destacou tanto por contar a história de um afro-americano, provavelmente a Alma 22 iria ser, sim, uma afro-americana, assim, sendo um personagem feminino, e contando dessa vez a história de uma menina, né? Então eu acho bem bacana também essa nova, vamos dizer assim, conexão do filme, tá? Mas lembrando, é uma hipótese e não é algo concreto, tá? Então no filme iria contar a história da 22, né, da Alma 22, e iria contar tudo o que aconteceu, tudo o que ela desenvolveu, tudo o que ela fez, os sentimentos, etc. E provavelmente, eu não acho que isso realmente aconteceria, eu acho muito difícil, tá? Mas poderia acontecer de ela encontrar o Joy algum dia, tá? Algo que eu acho, tipo, muito complicado eles fazerem isso, algo que eu acho que a Pixar e a Disney não iriam fazer, né, esse encontro dos dois, né, vamos dizer assim, agora já na Terra, mas que poderia ser uma hipótese também para uma continuação. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou do filme. E galera, aqui, ó, quero divulgar pra vocês essa teoria, tá? A Amanda, tá, que é um canal que eu vejo muito, foi ela que me motivou a gravar sobre som, tá? Assistindo os vídeos dela, eu achei que som era um filme, mais um filmezinho ruim, e na verdade, assistindo o vídeo dela, eu vi que ela gostou muito do som, e eu decidi assistir também. E eu gostei demais do filme, tá bom? Então eu queria muito que vocês possam acionar o canal dela, ela fez uma teoria muito bacana, o primeiro link na descrição é o canal dela, então passa lá, já assiste, porque tá incrível esse vídeo, fechou? Então galera, esse foi o vídeo hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se você curtiu, cara, já sabe, deixa o like, se inscreve no nosso canal, e até o próximo vídeo. Valeu, e foi! E aí E aí E aí E aí O que é isso?